Ainda podemos contar com as esferas do dragão! Se formos todos para o planeta onde eu nasci, com certeza o novo patriarca criou novas esferas do dragão. E ele nos deixará usá-las, assim a Terra e os outros planetas se salvarão. E as pessoas que foram assassinadas por Moajiburra viverão. Ah, é mesmo! Não, espere um minuto. Dende, não acha que o seu planeta fica muito longe daqui? Como é? O Ki dos camponeses de lá não são muito fortes, por isso vai ser muito difícil chegarmos pelo teletransporte. E também não temos uma nave espacial. É, entendo. Esperem! Na verdade, eu não conheço as esferas do dragão de que tanto falam. Mas posso me teletransportar do planeta dos supremos senhores Caio para qualquer lugar da galáxia? É a minha especialidade. Viram como eu fiz ainda há pouco? Essa é uma das muitas técnicas que Kibitou possui. Estamos salvos! Maravilha! E se derrotarmos Majinbutu, tudo sairá perfeito! Não, esperem! Nem pensem em usar as esferas do dragão! Só estarão impedindo que a natureza siga seu curso! Hã? Não! Bem, talvez tenham razão. Os Namekuseidins têm essa vantagem, mas cometeriam uma violação ao querer usá-las! Desde a antiguidade foi feito um pacto que dizia que só eles poderiam ter essa oportunidade. E tenho toda a razão porque até agora nenhum deles usou alguma coisa de outro mundo para se salvar. Por que nós faríamos isso? Ah, espera aí! Não precisa ser tão duro com a gente! Olha, se tudo der certo, eu prometo lhe dar uma foto daquela garota bonita de quem eu falei. Será toda sua! Assim vai poder vê-la na hora que quiser! Mesmo? Vai me dar uma foto dela, é? Que tal? Quer a foto, não é? É sim! Bom, ela não é tão jovem, mas continua sendo uma garota atraente. Mas essa mulher foi assassinada por Majinbutu, foi não? Ah, é por isso que eu estou dizendo que vamos ressuscitá-la com as esferas do dragão! Escuta, Kakaroto! Espero que a mulher de que está falando com tanta animação não seja a Bulma! Ah, então está falando dela! Como se atreve a oferecer a esposa dos outros? Se se atrever a fazer isso, eu te passo em pedaços! Por que não oferece uma fotografia de tua esposa? Não, Vegeta! Lembre-se de que a Titi já não é tão bonita e depois ela é capaz de me matar! Depressa, venham ver isto! Majinbutu está prestes a ir para outro lugar! Está procurando o Sr. Goku e o Sr. Vegeta através do seu Ki! Jantia, prepare-se! Está esperando o quê? Lute! Jantia, prepare-se! Jantia, prepare-se! É o Majinbutu! Jantia, prepare-se!